E o tempo lá com os moleques lá da Oclã? O que que tem? Como é que tá? O que que tem? Tem projeto de algo? EP 24 horas, acabamos de fazer o EP 24 horas, ficamos 10 dias numa casa aqui em Sampa, nesses shows que a gente fez aqui esses dias. Pode crer. A gente fez acho que 6 músicas, pá, 6 clipes. Aí tem participação do Rapadura, do MC Iggy, do CJ, do Akarrasta, do MC Guimê. Tem também, caralho, eu sabia que ia esquecer, pessoas. Raipiranha se colou lá também. A galera da Oclã toda, né, eu, Sobe, Suete, Jô e Tchoi. Mano, deve ter mais alguém, eu vou acabar esquecendo. O Veig colou também, Yankee Vino colou também. Colou uma galera braba, mano, tipo, várias participações e aí, tipo assim, é... Todo mundo em 6 músicas. É, todo mundo em várias músicas. Pode crer. Aí, tipo, a gente fez aquele formatinho... Esse ano não sai, né? Poesia acústica, copiamos na cara de pau mesmo, salve malarque. Esse ano não sai, né? Não, acho que é ano que vem. Tá ligado? Geral sentadinho, assim. Acho que é da hora. É, porque a gente tinha que fazer bagulho rápido, mano. Improvisado, meio improvisado. Não, meio improvisado. Mas fizeram acústico mesmo? Não, mas não é acústico, é o rasteirinho, que nós falamos rasteirinho, né? Que é tipo um funk trap e tal, que tá batendo legal, a galera gosta. Rasteirinho? É, nós, entre nós lá, nós chamamos de rasteirinho, mano. Tem que tipo assim, dar um exemplo. Mano, esses funk de São Paulo que tá batendo pra caralho, MC Lip, tá ligado? Não sei se vocês flagram, saca? MC Lip. Pode crer, pode crer. Então, os moleque do Rio fazem pra caralho também, o povo é então, a galera faz pra caralho, mano. Tá batendo muito, mano. Essa pegada, tipo... O funk tá crescendo pra porra, né? Mas, ô, você não acha que a música, pelo menos no rap, no hip hop, tá travada? Agora ninguém consegue bombar nada, só muito além, tipo, Teto, Matuê, MD Chef, tirando isso, ninguém tá conseguindo, mano. Parece que não... Tá, sabe? Parece que o momento não tá... Mas é... Parece que sempre foi assim também. Não, mas igual, tipo, você pegava ano passado, caralho, era muita gente que aparecia, vários sons que bombavam, me diz sons que bombou aí. É. Não tem, mano, parece que... Igual os caras falaram, você vai soltar, mas eu falei, mano, não vou fazer música nenhuma por agora, vou esperar voltar aí pra me inscrever. Ah, mano, mas sei lá, eu acho que tem que continuar riscando, tá ligado? A gente continua riscando, mano. A gente lança música cada 15 dias, tipo assim, seja o que Deus quiser, mano. Ah, depois que eu lancei o álbum. Tem que fazer, nós precisa, mano. Mas isso também cria um público fiel pra sempre, né? É. Não, mas a gente precisa disso, mano. A gente precisa apagar os bagulhos, velho. Precisa manter a gravadora, precisa manter nós, tá ligado? Manter as pessoas que estão ali. É, vira um trampo. Tipo, vira um trabalho. Então, nós precisamos... Se nós não lançar, fodeu, irmão, tá ligado? Se nós não lançar, fodeu. Mas tu acha que talvez lançar muita coisa, às vezes, não sufoca o público? Se nós não lançar, sufoca o bolso. E aí não tem nada pra ir pro público. Não, isso que é foda de ser artista. E ainda mais dois anos de pandemia, assim, fazer show, mano. Isso que é foda de ser artista no Brasil é isso. Lá fora, os caras não lançam pra ganhar dinheiro. Tipo, eu tenho que lançar porque eu tô duro, não. Não, mas é tipo assim... Um projeto dos caras... Tu acha que um show agora o clã vai lançar menos música? Talvez. Se vier uma frequência boa, com certeza. Com certeza. Vai dar esse luxo pra nós, né? E vai ser bom porque a gente vai conseguir focar legal em uma música só, específica, assim, fazer um bagulho da hora. É uma vontade nossa, tá ligado? Pô, a galera vai achar que não é uma vontade nossa. Claro que é. Tudo artista quer isso, mano. Só que pra nós é ossada, mano. É foda, tá ligado? É tipo... É o que a gente falou até aqui atrás agora há pouco. Tipo assim... Pô, suete não apareceu pra vocês esse ano? Não foi expressivo? Não é um moleque que, tipo assim, você olha a música do cara e fala... Caralho, esse moleque é bom pra porra, mano. Diferente, mano. Chegando no fim de ano, tipo assim... Não tem nenhuma menção honrosa, mano. Tá ligado? Tipo assim, parça... O bagulho tá aí na nossa cara, flagra. Já não é mais teoria da conspiração. Tipo, nós tá três anos na pista fazendo bagulho, mano. Tem gente que cola com nós, tem gente foda que cola com nós, vários amigos. Só que mesmo assim... Fica meio um bagulho ali, mano. Então, mas aí... É isso que eu falo, vou me arrepender uma coisa. Menção de quem? Porque os caras que fazem isso não é... Não é lá essas coisas, não é nada, entendeu? É, eu comecei a pensar nisso também. Igual lá, o meu álbum, tá? Mas quem que dá prêmio no Brasil disso? Ninguém passa. Quem é? Nada. Não são nada. Eu comecei a me... Eu comparo comigo mesmo, tudo o que eu criei pela cena. Então, quem dá o prêmio não fez nem 5% do que eu fiz. Então, tipo, qual a relevância? Zero? Sim, sim. É sempre a mesma pessoa, é tipo um grupo. É uma panela, então. Por isso que eu falei, foda-se. Tá ligado? Agora, se fosse algo expressivo, de verdade, igual nos Estados Unidos, que lá realmente tem algo sério, aí sim. Mas aqui no Brasil não tem, mano. Não tem ninguém com essa expressão. Porque é muito pequeno, eu acho, também, ainda. Então, é tipo... Fala um prêmio sério aí que tem no rap, de trap. Não existe. Não tem nada. Levado a sério, de verdade, não tem. Sim, sim. Então, eu falo, vou me apegar, porque por nada, foda-se. O bagulho é as notas no bolso e foda-se, papai. Eu acho que agora pode surgir, né? Sim. É, eu acho que nos próximos anos aí, talvez tenha algo, tipo assim, que em primeiro lugar, seja imparcial, tá ligado? Então, mas pra ser algo verdadeiro, tem que ser desse jeito, ainda não tem. Em primeiro lugar, seja imparcial. Tipo assim, eu vou ouvir... É, eu vou... É, então. Você entendeu? Vamos ouvir o álbum dessas pessoas aqui, independente de qualquer coisa, irmão. Vamos ouvir o bagulho. Quem é que vota? Quem é que fala? É, tá ligado, cara. Tem que montar a academia. Entendeu? Tipo assim, chama os caras aqui nesse ano. Vamos falar de rap, por exemplo. Chama os caras que lideram as batalhas grandes, chama os caras que lideram, tipo, as grandes gravadoras, uns artistas grandão, antigos, de todo canto. Não, mas tipo assim, ó, por exemplo, é... O... É assim que é feito, né? Pra tudo. Teve uma... Eu não lembro qual que foi agora, mano. Mas teve uma premiação que, por exemplo, entrou em contato com o Tepires, pra ele fazer parte do... Das pessoas que iam analisar os videoclipes lá do... Só que eu não sei se eles escolheram os videoclipes que entraram ou se os caras deram uma lista de videoclipes pra eles e é tipo assim, ó, escolhe um dessa lista. Eu não sei como é que foi, tá ligado? Porque também tem isso. Tipo assim, você reuniu os melhores videomakers do Brasil pra votar no melhor clipe, só que você tá fazendo isso e você escolheu os melhores clipes, também é meio, tá ligado? Tipo, não deixa de ser um bagulho que não passa credibilidade de imparcialidade, tá ligado? Tipo assim, tá, e quem escolheu esses clipes, tá ligado? Agora, fazer isso em uma academia onde tem tipo assim, tem 20 caras muito fodas de videoclipes que realmente eles vão pegar vários videoclipes que saíram no ano, eles vão analisar essa porra, eles em conjunto vão escolher lá os 5, os 10 que eles vão colocar, tipo assim, não, isso aqui vai, tá ligado? Os 20 caras que vão pegar os artistas, vão realmente ver os álbuns, tal, os bagulhos e vão falar, tipo assim, aí é um bagulho diferente, de fato. Mas quem que consegue fazer isso hoje? É, quem que vai fazer essa porra? Quem que vai estruturar essa porra? Tá ligado? Mas daqui uns anos, mano, tipo daqui um, dois anos... Mas quem sabe o que vai fazer quando chegar alguém sério de verdade e imparcial, aí vai rolar. É, que vai investir no bagulho, vai investir no bagulho, tá ligado? Por enquanto vai ficar esse negócio de panela igual bagulho de álbum. Mano, todo dia o cara me mencionava, cadê o álbum do Massa que não tá na concorrendo, não sei o quê? Rapaziada, não tem nem... Não se apega nisso, relaxa. Agora, se existisse um bagulho sério, lógico que meu álbum ia pra lá. É o único álbum de trap no Brasil que tem toda a nata, mano. Tem 27 artistas no meu álbum mais. Tem uma música lá com 12 pessoas. Tá maluco, rapaz. E o bagulho não entra. Meu álbum bateu, visualiza são mais que quase todos. E não entra por quê? O bagulho é música, rapaz. Aí tá batendo lá até hoje. Não entra porque alguém vai ouvir e vai falar assim... Nem ouviu. Ah, esse cara aqui não, porque esse cara é TikTok, youtuber. Ah, não, esse cara aqui não, por causa de X ou Y. Eu acho que nem deveria mesmo ter menção a isso, porque é igual ele falou. Não tem muita validade, sério. É, não tem. Espera ter esse tipo de concurso pra falar sobre, né? Porque lá fora os caras tão contestando o Grammy, né? Mas aí tá contestando o Grammy, né? Então, é isso que eu falo. A galera me menciona, eu vou contestar o quê? Nada. É, exato. Entendeu? Eu vou contestar o quê? É igual eu, tipo assim, eu tenho isso em mim, eu falo disso, mas eu também não vou ficar contestando, tá ligado? Tipo assim, não vou ficar lá falando tipo, ah, foda-se. Você acharia massa e tal, mas... Não, eu gostaria porque, mano, é importante, tá ligado, velho? É importante. Tem a ver com aquilo que a gente tava falando na hora que ele saiu até. Que, tipo assim, quando você começou a fazer outras ações suas de mídia, pá, ganhar dinheiro com outros bagulhos, trabalhar com outros bagulhos, você tirou aquele peso. Peso, sim. Eu convivo 100% com o peso porque eu vivo 100% de música. Então, tipo assim, velho, é... Caralho, velho. Às vezes só uma pessoa qualquer falar, tipo, caralho, aí seu álbum ficou foda, mano. Tá ligado? Ah, mas eu vou mais pelo som, mano. Que é o que eu já dei, né? Não, é. Hoje em dia eu virei isso. Tanto é que eu falei o tempo todo, tipo, sobre uma álbum, tipo assim, essa porra é pros ouvintes, mano. Pra quem já me ouve, caguei, desisti do resto. Com todo o respeito do mundo, mano. Tem o que fazer, parça. Vou lançar o bagulho lá. Eu sei que meus fãs ouvem minhas músicas por 5 anos, tá ligado? Então eu me dediquei pra fazer músicas no nível que eu sei que eles ouvem há 5 anos. E falei assim, ó, bora. Vamos ver se vocês vão ouvir, vão continuar me ouvindo por mais 5. E, parça, eu te garanto que vai ter mó cabeçada de gente que vai ouvir esse meu álbum aí por 3, 4, 5 anos, tá ligado, mano? Tipo, direto, pá. Alguma semana vai estar ouvindo música, uma música, outra semana vai estar ouvindo outra. 31 faixa, cada momento da vida dele ele vai ouvir alguma. É igual, lancei meu álbum, já tenho uns 5 meses, não lancei mais nada. E tem ouvinte lá ouvindo, mano. Deve ter mais de 200 mil pessoas ainda lá, só no Spotify ouvindo. Bagulho anda, parça, bagulho anda, tá ligado? Tipo assim, eu virei um artista de trampo a longa data, tá ligado? Longo prazo. Porque tu tem um público, tu tem... Tem que investir nisso. É a minha única arma agora, tá ligado? Tipo assim, já que eu não tô fazendo um bagulho que pá, tá estourando pra porra, a minha cara não tá na mídia o tempo inteiro... Mas o show vai te dar um gás. É, sim. O show vai te dar um... Então, tu tem um caminho, tu tem uma resposta, não é uma questão de tipo mais... Que nem antigamente, às vezes a gente não tinha caminho, né? É, total. Isso era bem pior, tipo, nessa época aí, tipo, porra. E outra, no meu álbum tem sabotagem, mano. No meu álbum. Cara, eu não falo... Lancei som com ele no próprio canal dele lá. Ninguém falou nada. Pouca gente falou nada. Algumas pessoas falaram, mas foi pouco. Não, ele falou... Mas daquele jeito. Eu lancei, não faz... Mano, não lanço mais música. Tá lá, e tem quase 300 mil pessoas. Mano, quando a gente lançou o bagulho lá, o remix oficial do Kevin com... Do Kevin Rudolph com o Lil Wayne também, o bagulho passou em branco total. Tá ligado? Mas eu acho que a galera faz com quem eles querem, mano. Quem é panela, próximo ali. E é isso. Como é que foi essa pele aí do Lil Wayne? Mano, o Ecológico, mano, ele recebeu um convite, tipo... Acho que foi a ONU RPM que bolou o bagulho, tá ligado? Pode crer. Eles queriam fazer com o Kevin Rudolph, que é amigo de longa data do Lil Wayne, tá ligado? Aí eles tinham uma música juntos. Aí eles iam fazer um remix da música. E aí a ONU RPM sugeriu de fazer esse remix com brasileiros. Pra fazer um bagulho diferente, tá ligado? Aí chamou o Ecológico, como produtor, pra produzir o remix. Porque ele é, tipo... Tem a força dele dentro da parada. E eles deram a resposta pra ele, de chamar dois artistas pra participar, tá ligado? Aí chamou eu e mais um. Um louco aí que não quis fazer. Ah, é? Certo? Teve alguém que não quis fazer? É. Não fez? Não. Ele ia dar um grau no som, parça. Ele é raipado, ele ia dar um grau no som, mano. Ele é um mano foda. Mas quem fez? Pô, não vou falar, mano. Não, mas quem fez? Eu. Aí eu fiz. Só que... Eu acho que falava... Sei lá, talvez tenha falado pro mano que eu ia estar no bang, e o mano não quis, tá ligado? Pode crer. Não chamou outra pessoa. Então, daí eu acho que o Ecológico, tipo assim, tava meio em cima e, tipo, ele chamou o mano, o mano não quis. E eu pulei na bala, acho que ele quis, tipo assim, ah, vou deixar só o dos, mano, tá ligado? Tipo, porra, foda. E chegou nele lá? Em quem? No Liu N, pá? Tu sabe se ele reagiu de alguma forma? Mano, tipo assim, eu troquei ideia com o Kevin, né, que é o cara do som, só que eu não perguntei isso pra ele, tipo, eu fiquei meio sem jeito de perguntar, tá ligado? Tipo assim, aí, o Enio ouviu, pá, ele gostou. Eu sei que os caras são parceiros, tá ligado, mano? De longa data. Tipo, não é a primeira música que eles fazem junto, acho que é a segunda ou terceira. Tipo, eles fizeram uma há oito anos, depois fez outra. Acho que ele trabalhou com ele em produção, as bagulhas assim, aí tem amizade, tá ligado? Então, não sei, até hoje é uma dúvida. Mas com certeza, ele ouviu e falou que este mano é Fire, tenho certeza. Pô, ele lançou aquele clipzão com o X, né, depois que o X já tinha ido. Lançou um clipe e fui de daspa. Não, bichão, é história, caralho. É o Liu N, irmão. O XF é feliz, né, mano? Tá ligado? Tipo assim, porra. Não, mas ele já tinha contato já quando eu tava vivo também. Mas, tipo, não chegou a fazer e ver, né, assim, o bagulho, pá. Mas foi vários, né, que ele não conseguiu e fez depois. Aí é disso aí que nós falamos. Tipo, tá lá, um lançamento oficial, participação oficial do cara. E o meu nome tá lá, junto. Então, é um banco histórico, tá ligado? Oficial, 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 mano. Eu sou um brasileiro do rap. Isso é oficial, tipo, é um remix oficial.